Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia, bom dia! Vamos trazer informações do Açú de Araras, o gigante Açú de Araras aqui no município de Varjota está aumentando o seu nível de água está recebendo recarga de água vamos trazer os dados aqui da recarga d'água do gigante Açú de Araras estamos ao vivo diretamente do Açú de Araras que está recebendo uma boa recarga de água nas últimas horas estamos às 8 horas e 22 minutos dia 17 de março de 2023 o gigante Açú de Araras recebeu do dia 15 para o dia 16 ou seja, de quarta para quinta-feira aumentou 6 centímetros de quarta para quinta do dia 15 para o dia 16 e de ontem para hoje do dia 16 para o dia 17 até esse horário aumentou mais 3 3 centímetros de ontem para hoje totalizando nas últimas 24 horas o gigante Açú de Araras o gigante Açú de Araras aumentou 9 centímetros nas últimas 48 horas 9 centímetros de aumento de água nas últimas 48 horas o gigante Açú de Araras continua recebendo uma boa recarga d'água agora neste mês de março estamos ao vivo direto do gigante Açú de Araras e faltando para sangrar faltando para a sangria 2 metros e 65 centímetros faltando para sangrar 2 metros e 65 centímetros nós conferimos aí as imagens através da página Roberto Lira Notícia no Facebook também no canal Roberto Lira Notícia no Youtube se inscreva no canal no Youtube se inscreva no canal deixe o like aí ative o sininho quando tiver um vídeo novo você recebe a notificação e fica por dentro da informação você que acompanha pelo Facebook compartilhe, curta, comente siga lá a página siga também o Instagram Roberto Lira Notícia e acesse o blog robertoliranoticia.blogspot.com portanto Açú de Araras faltando para sangrar 2 metros e 65 centímetros nas últimas 48 horas teve um aumento de últimas 48 horas um aumento de 9 centímetros de antes de ontem para ontem do dia 15 para o dia 16 ele aumentou 6 centímetros e do dia 16 para hoje dia 17 ele aumentou 3 sendo assim 9 centímetros em 48 horas nosso apoio cultural do Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota em parceria com o Instituto Format traz diversos cursos técnicos profissionalizantes graduações em diversas áreas fica ao lado do CEPAF próximo à Igreja Madriz no Centro de Varjota telefone para contato é o 0800 006 17 17 0800 006 17 17 Loura Construções a número 1 de toda a região na saída de Varjota para Cariré telefone é o 996 15 74 24 Loura Construções fazendo entrega para toda a região Lojas Hiper Eletro e Lar em Varjota Guaraciaba e Croata Paulino K a melhor concessionária da região em Varjota Mercantil Sextão do Lar Leopoldo em Ririotaba próximo ao Galpão dos Cirantes Marcelo Viagens pensou em viajar você liga o telefone WhatsApp é o 999 35 64 14 999 35 64 14 Mais informações a qualquer momento através da página Roberto Lira Notícia no Facebook também no canal no Youtube e no Instagram e também no blog blog robertoliranoticia.blogspot.com Bom dia